Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal de 0 a 100. Eu sou o Dan Barbosa e nós vamos hoje ver o sétimo episódio da série Ponto de Frenagem 2 ou Breakpoint 2, como você preferir. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, ativa o sininho, deixa o seu like também no vídeo, isso ajuda muito os nossos vídeos a chegarem no número maior de pessoas e ajuda o canal a crescer. E a gente também se motivar a estar sempre entregando esse tipo de vídeo para vocês, tá bom? Espero que vocês gostem, sem mais delongas, vamos então ao sétimo capítulo da série Ponto de Frenagem 2. Grand Prix do Bahrein, dia da corrida. Capítulo 7, com a confiança em alta Devon Butler, parece pronto para começar bem a temporada no Grand Prix do Bahrein. Então aparentemente a gente vai pilotar com Devon Butler. Se vocês acham que a gente bate no muro para... Enfim, não seria má ideia, né? Mas vamos ver aqui o que acontece, quais são nossos objetivos aqui nesse episódio. Vamos ver. Parece ser uma corrida no início, né? Verstappen em primeiro, Leclerc em segundo. Alonso, Russell. Paris e Hamilton. Tem um erro ali na mensagem. Os dois produtos da Rádio estão com o nome do Magnus, sem não colocar ainda a fala do Nico Huckenberg. O Adam Jackson, que seria o nosso personagem principal, velho décimo terceiro e o Butler em décimo sétimo. Vamos ver com quem que a gente vai jogar. Parece que é com o Butler. Vamos ver o que acontece. O principal objetivo termine nas cinco primeiras colocações. Vamos ver se a gente consegue largar bem, né? A gente está no décimo sétimo. Vamos ver se a gente consegue largar bem para cumprir com esse objetivo. Senão, sem chance. A gente conseguiu, de fato, largar bem. Décimo primeiro. Consegue também a ultrapassagem para cima do Sais. Era no décimo segundo, né? Agora sim a gente está em décimo primeiro. Mergulhamos ali para dentro do álbum. Mergulhamos ali para dentro do álbum. Mergulhamos ali para dentro do álbum. Vamos ver se a gente consegue largar bem. Vamos ver se a gente consegue sair melhor agora. Vamos ver se a gente consegue sair melhor agora. A gente por dentro, ele por fora, agora ele por dentro, a gente por fora, mas a gente consegue tracionar melhor e fazer a ultrapassagem. Tá uma colocação, são três carros aí pra cumprir o objetivo. Passei um pouquinho. Passei um pouquinho. Eu como aqui a nossa frente, e ver se a gente consegue, ou nessa próxima reta. Tô dando um toquinha no meu tom. Malco, não era uma convenção. Vamos lá. O Verstappo faz a melhor volta, o outro tem 5x6. O DRS agora está ativado. O DRS já está ativo, viu que você tá um segundo, né? O próximo carro aqui é o Russell, que já tem uma zona de DRS. Que a gente ainda não conseguiu pegar. Vamos ver se a próxima área do DRS vai estar perto do suficiente. Vamos ver se a próxima área do DRS vai estar perto do suficiente. Vamos ver se a próxima área do DRS vai estar perto do suficiente. Vamos ver se a próxima área do DRS vai estar perto do suficiente. Vamos ver se a sua área do DRS vai se repetindo. Vamos ver se a sua área tem uma virada que vai estar perto do suficiente. A gente vai por fora, divide a curva, consegue a ultrapassagem também sobre o Russell, agora só falta o Hamilton para o nosso objetivo A gente quase rodou agora A gente quase rodou agora A gente tocou ali a tradeira do Hamilton na descida, freia muito antes A gente já está no objetivo hein galera, nosso objetivo é o Leclerc, terceiro lugar, objetivo bônus A gente está aqui já na cola dele Ele não abre asa, vou voltar aqui só do lado, a gente está por dentro Consegue a ultrapassagem, assume a terceira colocação, estamos dentro do objetivo bônus, só não conseguimos ainda a melhor volta O Leclerc continua sendo o Verstappen O Leclerc está aqui na sua frente Tem uma travadinha de leve A gente liga o DRS, vamos economizar a bateria Ele não tem DRS De novo aí, freando Tigeris, quase causando ali na colisão A gente vem aqui, por dentro Liga o DRS Consegue a ultrapassagem, vamos ficar aqui por dentro agora na tomada da primeira curva Deixamos espaço para ele lá fora Deixamos espaço para ele lá fora O carro distraciona Agora o DRS é dele hein E a gente tem entrada nos boxes agora, nessa próxima volta A gente já conseguiu né, a melhor volta O Verstappen é 2 segundos da gente, começa a ser possível até mesmo a vitória Pra quem saiu de 17º Pra chegar aqui agora em 2º É possível, a gente vai ter um pneu mais rápido Na parte final da pista Da corrida né, vamos ficar nessa parada agora Com calma né, com os pneus frios Parada novamente com 3, boa parada Parada fantástica, foi mais rápida do que nós esperávamos Saia aqui no meio do trânsito, não quer uma boa, né? Cautela aqui, galera. Primeiro frio, Magnussen atrás. A gente espera que eles não atrapalhem, não deixem a gente ir mais lento, mas acho que vai ser ilimitado. A gente consegue colocar aquele lado do Bodas. Difícil aqui. Cara, difícil sair da curva distracional e sair de trás do Zoo ali. Ficou um pouco mais agressivo ali pra ele estar se atrapalhado o menos possível por eles. Acabou rolando um toque ali com o Zoo, mas... Ele precisava tracionar, não tinha como... Ficou tracionar virando, né? E ele não tracionou bem. Ficou que a gente encheu o toque, não sei o que é perto. O Aiden está nos boxes. Aiden nos boxes. Paciência, o Verstappen aqui. Distância para o carro de trás. Carro de trás. 1.7 segundos. E aí, Verstappen, vai botar do lado mesmo? Saiu à frente do Verstappen. Então, a gente virtualmente aí é líder da corrida. Vamos fazer essa aí pelo Buckner. O carro de trás entrou no Box e colocou médios. Carro de trás com pneus médios. Só a nossa frente. A gente está 1.3 Verstappen agora. A gente não passou o troco para pegar o DRS, né? A gente não passou o troco para pegar o DRS, né? Vai, meu filho. Oh, pessoal. E terra, cara. É o Verstappen. Vai, meu filho. Corre de trás. Comenta. Está pintando aí a aproximação. O carro grudou ali na zebra, parecia um trem. O carro grudou ali na zebra, o carro grudou ali na zebra, o carro grudou ali na zebra. O carro grudou ali na zebra, o carro grudou ali na zebra, o carro grudou ali na zebra. Faz o nosso melhor primeiro setor. O carro grudou ali na zebra, o carro grudou ali na zebra. Melhor segundo também. Melhor volta da corrida de novo, um 34.4. Não para o nosso melhor no último setor, mas para os dois melhores primeiros. Colocando três voltas aí para o fim. Tem combustível para cerca de cinco voltas. Colocando três voltas. Vamos lá. 2.7 do Verstappen, mais três voltas. 2.7 do Verstappen, mais três voltas. 2.7 do Verstappen, mais três voltas. 3.7 do Verstappen, mais três voltas. 3.7 do Verstappen, mais três voltas. 3.7 do Verstappen, mais três voltas. 4.7 do Verstappen, mais três voltas. 4.7 do Verstappen, mais três voltas. 4.7 do Verstappen, mais três voltas. 5.7 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 do Verstappen, mais três voltas. A gente vem para a última curva, para a primeira vitória da Cornel Sports na Fórmula 1. A primeira vitória na primeira pista de 2023, com o Devon Butler, que ia ter sido com a gente aí, mas a gente vem para a linha de chegada e vence no Bahrein. Devon Butler conquista a vitória no Bahrein. Enquanto isso, surpresas na pista. Quer começar ainda? Na comemoração nos boxers. Já pedi isso para vocês, galera. Eu vi aqui no meio do vídeo que os cachorros começaram a brincar ali também. O despertador está tocando e eu não consigo alcançar agora para desligar. Aí vem o Top 3, abrindo o caminho até o pódio que só pode ser chamado um dia fantástico de Fórmula 1. Devon Butler vindo para a primeira vitória dele, eu acho, na Fórmula 1. Não lembro se ele venceu alguma em 2021. Mas conquistando a primeira vitória na primeira corrida, um começo promissor aí para a Cornel Sports no ano de 2023. Vamos ver se a gente consegue também bons desempenhos com o Jackson. Nosso objetivo era chegar em quinto lugar. A gente alcançou esse objetivo. Depois era chegar em terceiro, a gente também alcançou. E por consequência da corrida, a gente acabou tendo ritmo aí para chegar em primeiro. Gano de décimo sétimo, mas na largada ali a gente já conseguiu várias posições. Acho que cinco posições já na largada. Então, isso contribuiu bastante também. Entrevista. Estou tentando calma que funciona, estou arrebentando, eu acho que calquei. Tipo, eu sempre fui rápido. Todo mundo viu os problemas que tivemos com o carro na temporada passada, né? Nesse ano, eu estou pilotando um carro que funciona. E olha só que surpresa. Eu estou arrebentando. Não tem segredo. Você e seu companheiro Aiden Jackson se desentenderam no passado. Isso já ficou para trás? Como está a relação de vocês agora? Prontinho, galera, desculpa. Bom, vocês ficaram ouvindo aí durante um tempo, né? Estão tocando, mas... Paciência. Você e seu companheiro Aiden Jackson se desentenderam no passado. Você já ficou para trás? Como está a relação de vocês? Aiden é sério demais, não precisa conversar com ele. A gente podia ser bons amigos, mas ele me ignora. Ele tem um problema de postura. Como é o Devil Bluzzle que está falando, a gente vai colocar isso aqui para colocar fogo. A gente não quer se passar como ruim com o Aiden, mas com o Devil Bluzzle é diferente. Acha que eu tenho um problema de postura? O Aiden tem um ego furtivo. Você não sabe que está lá, até que aparece. Ele não é fácil, sério. A Connorsport surpreendeu ao nomear Kasper Arkerman como chefe de equipe nessa temporada. Como será receber ordens de alguém com quem você já tem tanta história? O que passou, passou. O Tirolx para o Aiden é reconfortante, é como calçar um tênis velho. Crie alguém com mais sangue no olho, apaixonado como chefe de equipe. Tenho certeza que ele é grato por ter a mim. Vamos sempre nas polêmicas aqui com o Dutlux. Fazer um ótimo trabalho. Principalmente porque eu estou na equipe. Não tem muito como dar errado. Eu tenho certeza de que ele está muito agradecido por ter um piloto como eu. Como seria uma temporada de 2023 bem sucedida para você? Tirol no máximo da Connorsport como equipe, né? Olha, a minha missão pessoal é fazer a Connorsport triunfar. No final da temporada, todo mundo vai estar dizendo que nós somos uma equipe maravilhosa e que fizemos uma ótima temporada. E se for assim, eu vou poder considerar que fiz um bom trabalho. Ótimo, obrigada. Não deu pra ver ali em que colocação com o Aiden chegou. Capítulo 7, Devon começa a temporada em última fase. Foi um resultado impressionante pela Connorsport em Sakhir. Ótima corrida hoje. Eu vi os melhores momentos. Olha, eu sei que tivemos problemas e a última temporada não foi legal. E recomeçar pela equipe. O que você acha? Jackson. É, valeu, cara. O lixo tá ali. É. Anda bem. E a temporada que acabou agora? A temporada 2023 foi bem diferente pra Connorsport. Como? Pra começar, o carro. Nós acertamos os problemas críticos e ele já estava começando a fazer jus ao potencial. Podemos falar sobre o que aconteceu com o Devon? E aí, o que aconteceu com o Devon, cara? Também estamos querendo saber. E-mail. Ligação sempre. Vai. É assim que um Butler cuida dos negócios. Ah, tá. Tá, certo. Você está carregando a equipe e o sobrenome Butler. Estou muito feliz. Sim, correu bem. Bem? Vamos ver agora o que aqueles palhaços do Ackerman e Connor vão dizer. É. Tudo bem, Devon? O quê? Sim. Claro. É a adrenalina. Eu dei tudo de mim na corrida hoje. Eu tenho que relaxar. Claro. A gente conversa depois. Vou estar em reuniões, mas me ligue quando quiser. Estou orgulhoso de você, Fih. E que o resultado de hoje seja o primeiro de muitos. Beleza. Tchau. Tchau. É, problema no carro dele, né? Que acabou tendo um problema. Enfim, segura apagar. Disponibilizou apagar o trabalho. Vai levar alguns meses. Disponibilizou para resolver. Mas se precisa que você desça o prêmio do construtor. Falei com ele de novo. Ele sabe o cara nem sentido. Descobri como que aconteceu. Ele sentou no banco do motorista. Fiz que era um piloto de corrida. E o carro caiu de lá, né? Ele nem sabia quem era o dono, né? Foi a saída do carro que ele bateu na porta. E um amassador enorme. Parece um cara muito legal. E sem dúvida é um trabalho muito importante para ele. Então só preciso saber se você se importa em manter o meu projeto. Eu ficava super alto. Rapazes, vocês podem diminuir um pouco a velocidade da próxima vez. Ainda estou me adaptando e não consegui acompanhar. É sério, obrigado. Tem um monte de gente de olho em mim neste momento. Vocês dois acabaram de facilitar muito a minha vida. Estou muito orgulhoso de verdade. Que talento fenomenal vocês mostram na pista hoje. Eu sabia que formaríamos uma ótima equipe. Vejo vocês na reunião de boa visão. Vai rolar uma salva de palmas. De novo, ele. Que honra. Sabia que a coisa era boa. Mas aquilo foi outra história. Tenho muito mais a dizer na reunião em casa do setor. Mas estamos a tudo no vapor. Continuem assim. Social mídia. O Arkham tinha razão. Primeiro o Devon. O Butler está com tudo. Uau, o Devon monta o Butler. Primeira vez que eu vejo o pilotar assim. Seja lá, ele tomou. Eu também quero. Inacreditável. Eu não sabia que o carro do transporte era tão rápido. Cara, de boa. O desempenho dele foi incrível. Mas não suporto ver aquele idiota arrogante do poste. Também não. Não fico com inveja. Parece que alguém aqui é do Tim Jackson. Então o pessoal elogiando o Butler. Dando aquela cutucada também. E notícias. O efeito. O efeito Arkham, a nova chefe da Cornesport, já influencia. Desde o começo, seria um novo chefe de equipe da Cornesport. Segundo, é forno para de especular. Como seria nessa função? Ninguém nos dá as suas credenciais com o piloto. Mas ele é capaz de comandar uma equipe. O efeito Arkham implementou, do 7º de temporada, desempenho de hoje de Butler, exatamente com o primeiro lugar, para confirmar que a equipe estava ficando incerto. Estou diante de um antes e depois da Cornesport. Será que o caso para Arkham vai inaugurar um novo ciclo? Uma era em que o carro funciona, os pilotos estão contentes e a equipe finalmente é reconhecida como ameaça genuína à ordem estabelecida. Resumo do Bahrein, um começo de temporada incrível, mas Devon Butler foi bem, com um de seus melhores desempenhos em anos. Ele terminou a corrida em primeiro, conferindo a Cornesport de início promissor. Depois de uma série contra a Avenida 2022, o Devon Butler é rigorado em um carro do Cornesport em pleno funcionamento. Provou ser o antídoto perfeito para os problemas que assombraram a equipe repetidamente da última temporada. É muito cedo para a torcida do Devon se empolgar com a temporada de 2023, talvez, ainda não sabendo se ele vai conseguir manter esse nível. Mas eu acredito no Bahrein representar algo importante para a Cornesport, algo que a equipe não sentia há muito tempo, esperança. Então foi isso, capítulo número 7, do ponto de final de número 2, Breaking Point 2. Se você curtiu, deixe seu like, seu comentário, sua crítica, seja seu comentário positivo ou uma crítica construtiva, seja sobre o vídeo em si, sobre a pilotagem, isso ajuda a gente a crescer e é muito bem-vindo. Eu gostei muito de estar aqui, foi bem interessante essa corrida, a primeira corrida que a gente faz mais longa aqui, a gente conseguiu ser 17º para a vitória, foi bem bacana. Espero que vocês tenham gostado também, a gente se vê no próximo episódio e é isso, tá bom? A gente se vê no próximo episódio, o sétimo episódio fica por aqui e fui! Tchau, tchau!